A minha dica saudável de hoje são de alongamentos para se realizar à noite. O ideal é que a gente sempre busque movimentos mais lentos, que já vão proporcionando o relaxamento para o sono. A primeira dica é relaxar os ombros. Vamos fazendo movimentos circulares dos ombros para trás, repetindo também para frente. Como estamos nos preparando para um bom sono, a minha dica é já realizar os alongamentos na cama. Então, passamos para a posição deitada, com a barriga para cima, podemos relaxar as pernas e os braços. Iremos abraçar uma das pernas, relaxar também o tornozelo com movimentos circulares. Trocamos também para o outro lado, lembrando sempre de realizar os movimentos com calma, respirando fundo. Relaxamos as pernas. A outra dica é de enrolar as pernas para um lado e os braços para o outro. Trocamos também o lado. Este movimento realiza um relaxamento na região lombar da coluna. Retornamos. E essas são as dicas que eu deixo hoje. Saudável. Apoio Cultural Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo.